Oi, oi pessoal! Tudo show com vocês? Sim, eu confesso, eu sou ninguém mais, ninguém menos que no dia show! E hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo... Meu material escolar 2018! Se você quiser assistir, se liga aí! Começa o show produção! Esse é todo o meu material 2018! Algumas coisas eu comprei novas, mas outras eu vou reutilizar do ano de 2017! Pois se sobraram coisas boas, a gente pode reutilizar! Eu vou começar a mostrar as minhas mochilas e a minha lancheira! E eu vou deixar o estojo pro final! Primeiro eu tenho essa mochila aqui, super linda, do Divertidamente! Olha que legal! Será que eu tô triste? Eu acho que eu tô bem feliz! Olha, ele vem com esse compartimento aqui! Ele é rosa com roxo e eu achei super bonito! E tem esse compartimento aqui! Olha, eu tô bem espaçoso! Olha, bem espaçoso mesmo! Eu vou fechar aqui! E aqui também tenho essa lancheira, gente! Do Divertidamente também! Que é um conjunto super lindo, olha! E ela também é bem bonitinha! Tem a mesma roletinha aqui! E olha que legal, gente! Olha que legal! Ainda vem com coisas dentro! Vem com esse lugarzinho pra botar a garrafinha! E vem um potinho e uma garrafinha! Super lindo! E essa garrafinha aqui com água que eu vou deixar nesse compartimento aqui, gente! Essa daqui é a mochila do meu inglês! E dentro tem só os livros e a canetinha, né, gente? Imaginar! Esses daqui são todos os meus lápis de cor e canetinhas! Alguns sobraram do ano passado também! E outros eu comprei novos! Aqui tem esse lápis de cor! Também é bem colorido, tem vários! E tem esse daqui, ó, que sobrou do ano passado! Que ele vem um monte! Que é da multicor! Gente, é super legal! E aqui três cores neons! E duas cores metálicas! Olha, aqui tem giz de cenda também! Olha, em formato de triângulo! Aqui são novos, gente! São novos! São lápis de cor de dois lados! Que eles são... Como é o nome? Eles são pequenos, gente! Pequenos! E eles são super legais! Aqui tem essa canetinha que eu vou deixar na escola! Olha! Na escola! Essas outras canetinhas aqui eu também vou deixar na escola! Tem uma história sobre esses lápis de cor grossos que são de dois lados! Gente, minha avó só compra... Todo ano ela compra esses lápis de cor aqui pra mim que vem com apontador! Eu tô cheia de... Ainda tem um monte disso! Essas daqui sobraram da minha lembrancinha do meu aniversário de sete anos! E só! E o que eu mais queria mostrar pra vocês! Esse kit da MAPID que eu ganhei no vídeo dos olhos vendados na papelaria, gente! Esse kit aqui vem com um apontador cinza, vem com dez canetinhas grossas, aqui vem com dez canetinhas finas e doze lápis de cor dupla! Agora eu vou mostrar os meus cadernos e as minhas agendinhas! Primeiro tem esses três cadernos aqui que a escola pediu, que são pra escola mesmo! Olha só! Tem esse daqui de vaquinha super lindo! Olha! Aqui tem um compartimento, outro compartimento que tem os adesivos, os dados pessoais e aqui a folha é assim! Também tem esse daqui que é a mesma marca, ó, desse! Olha que lindo! É do ursinho panda com um tigrezinho! Aqui tem o compartimento, os adesivos, dados pessoal e a folha! Aqui também tem esse caderno aqui que também é da escola! Olha que lindo essa menininha aqui! Tem foto, olha, super lindo! Tem um compartimento, aqui tem adesivos e muito lindo! Aqui também, e esses dois aqui são pra mesmo deixar em casa porque eu gosto de desenhar, fazer várias coisas! Aqui tem esse super lindo, super fashion! Aqui, ó, tem o compartimento, aqui tem os adesivos e as folhas! Olha que lindo! Ela tem uma bolsa de emojis! Aqui tem esse outro, gente! Eu tô adorando esses cadernos de menininha! Tem na capa! Esse daqui tem outro que é pra eu também deixar em casa, desenhar! Super lindo! Olha, aqui tá... Tem uns negócios aqui que eu já escrevi meus nomes! Aqui e os adesivos! E aqui tem as minhas argentinhas, gente! Super lindas! Tem esse bloquinho, né? Ele é da Tilibra e é neon, gente! Olha só que lindinho! Ele é neon! E aqui tá essa argentinha, gente! Ela é de cato! Super fofinha! Agora eu vou mostrar essas coisas super fofinhas! Aqui tem post-it! Dois post-its que eu ganhei da minha tia! Aqui tem canetas que eu ganhei da minha madrinha! Essa é uma caneta de carrinho super linda, gente! Aqui que sai... Aqui tem um grafite super lindo de coelhinho, gente! Aqui tem essa caneta de duas cores, verde e azul! Aqui tem três lápis pretos! Se inscrever, né? E aqui tem canetinha! Seis cores vibrantes de canetinha! Aqui tem uma caneta! Aqui tem grafite! E grafite, gente! Isso é super legal! Porque eu ganhei da minha avó! Olha, vem com ponta! E vem com isso daqui, olha! Tem a tesourinha e isso! E aqui tem... Olha, essa daqui é muito fofinha, gente! Eu me apaixonei quando eu ganhei! Isso daqui é um apontador! Sim, gente! É um apontador! É a cabecinha do Mickey! Aqui tem o pateta, que é uma borrachinha! Uma caneta e dois lápis! Aqui tem canetinhas também, olha! É canetinhas cores, né? Aqui tem marca-texto! Muitos marca-textos! Aqui tem régua, régua! Essa régua é super legal! Que tem esses emojis aqui! E tem esses lápis aqui! Várias cores, olha! Que sobraram do meu aniversário! E tem esses daqui, olha! De carro! E tem os... Os... Epsets! Agora eu vou mostrar minhas pastas e borrachas! Eu vou mostrar minhas borrachas rapidamente! Porque eu já gravei um vídeo mostrando todas as minhas borrachas! Só que eu vou gravar outro! Porque eu ganhei mais borrachas! Aqui tem a minha primeira parte! Pasta! Que ela é uma normal! Ela é cheia de emojis! Gente, ela é uma normal, né? Ai! E tem essa outra pasta aqui, gente! Que tem um... Aquele negócio de antigamente que a gente escreve! Dá capricho! Essa daqui também é da capricho! Aqui tem cola! Essa cola aqui é da Gatinha Marie! E essa outra cola aqui, que é cola em bastão da Belinha! Aqui tem borrachas que minha avó sempre me dá! Olha! Aqui sempre que eu mostro meu material e cola... Sempre tem essa... Essa borracha aqui, não é mesmo? Tem borrachas, né? Borracha... Tem esse tipo... É borracha desse tipo, né? Aqui outra borracha... 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 Olha o tanto de borracha que eu tenho! E borracha! Aqui tem uma borrachinha de... Novamente de... De celular! Ai, não, amiga! Aqui tem essa... Big borracha, gente! Big borracha mesmo! E aqui tem várias borrachinhas bem fofinhas! Tem essa daqui do Rebuliço! Olha! Várias borrachas! Aqui tem essas borrachinhas aqui que eu vou mostrar que são mais interessantes mesmo! É aqui! Tem Coca-Cola, tem torta... Tem batata frita... Tem... Tem... Pão com... Com morcadela e alfabra, assim... Aqui tem sorvetinho... Picolé... Bolo... E um... É um bolinho assim, tipo um bolo! É... Aqui tem mais borrachinhas... Olha! Mais borrachas! Um monte de borracha desse tipo, né, gente? Aqui tem... Essa... Um monte de borracha aqui dessas... Olha o tanto, gente! Vem três repetidas! Meu Deus! E essas daqui que eu consigo alcançar... Tem essas daqui de animal... Que eu já abri, eu não aguentei de tão fofa! Aqui tem essas borrachinhas aqui, ó... De botar no lápis... E agora eu vou mais dar o mais esperado! Os meus estojos! Aqui tem esse estojo da Faber-Castell... Que já vem... Olha que lindo essa capinha... Que já vem com... Com... Com as cores... Tem borracha... É aquelas coisas que vem no estojo mesmo... Caneta... Duas canetas... Lápis... Régua... Apontador... Borracha... E lápis de cor... Né? E o estojo... Aqui tem esse estojo aqui... Que eu usei o ano inteiro de 2017... Mas olha aqui... Podem ver que ele está novinho... E eu vou usar novamente! Olha aqui por dentro... Ele está novinho... Aqui tem o meu estojo automático... Que eu já mostrei um vídeo... Gravando... Mostrando o que ele faz... Mas eu vou mostrar só um pouquinho dele agora... Aqui tem o botão que abre a gavetinha... Aqui tem esse botão que abre o calendário... Aqui o... O apontador... Que nunca fecha... Né? Fechou! Aqui tem o botão do termômetro... Termômetro... Que tem... Que é o termômetro do... Do clima... Gente... Aqui... Olha... Dá pra ver aqui... Aqui você... Bota... Aperta nesse botão azul... E tem esse negócio aqui... Pra gente... Fazer... Aqui tem uma lupa... Gente... Olha... Tem uma lupa... Eu estou vendo vocês... Mas está meio embaçado... E depende do estojo... Se vem a parte de trás... Olha gente... Aqui vem a parte de trás... E aqui dentro tem... Esse negocinho... Pra as aulas... Negoço de aula... E aqui tem... Não, não, não... Aqui está tudo chinês... E aqui tem o estojo... Que eu vou usar... Esse ano... O ano de 2018... Eu comprei ele dessa cor... Porque eu acho que ele combina muito... Com a minha mochila... Do Divertidamente... Aqui ele é assim... Os centenhos... Aqui tem uns negocinhos... Aqui pra botar... Tem mais aqui... E aqui tem um compartimento... Muito grande... Agora eu vou fazer um pedido... Pra vocês... Vocês vão lá... Lá no meu Instagram... E... Arroba... Dudinha... Ponto show... E vai lá na... Última foto... E escreve... Vim pelo Youtube... Que eu vou mandar um show de beijos... Pra você... Espero que vocês tenham gostado... Se vocês gostaram... Já dão super like... Se inscreve aqui embaixo... No meu canal... Ative o sininho... Dá as notificações... Pra receber todos os vídeos... Do nosso em primeira mão... Um show de beijos... Pra vocês... E tchau... Tchau... Tchau...